E olha gente, um motoboy sofreu queimaduras no pescoço depois de ficar enrolado em fios. Esse caso aconteceu em Jardim América, Cariacica. Já vamos chamar o repórter Luciano Rosetti, que apurou tudo pra gente e traz em detalhes. Luciano, esses fios, né, são fios aí de pipa, fios com cerol. Que tipo de fio é esse, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Jorge, boa tarde pra você, pro amigo, pra amiga do TN também, não, né, fio de pipa de cerol, nada não. Isso aí é fio de alta tensão mesmo, tá, fio de poste, não é fio de pipa com cerol, não, é fio de poste mesmo. O Arthur, gente, ele tava passando na última quinta-feira à noite na Avenida América, que é a principal ali de Jardim América, em Cariacica. Ele trabalha como motoboy, tava voltando de uma entrega, quando de repente ele passou por um trecho que, segundo ele, não estava muito bem iluminado, não, da rua. Ele falou que não deu pra ver direito os fios de poste, assim, baixos, né, caídos lá. Ele passou por esses fios, rapaz, um desses fios, agarrou no pescoço dele, arremessou o Arthur. Ele foi, né, arremessado da moto, caiu no chão e o fio agarrou e começou a queimar o pescoço dele. A gente tá mostrando imagens aí de como é que ficou o pescoço. São cenas fortes, tá, pessoal? Cena muito forte mesmo, do pescoço do Arthur ali, queimado, né, o Arthur tem só 22 anos. Arthur Rios, o nome dele, motoboy, tava voltando pra casa quando passou por esse perrengue danado. Ele, caído na rua, ele conta que ele tava caído na rua e começou a gritar por socorro com fio queimando o pescoço dele, viu? Ele começou a gritar por socorro, não tinha ninguém por perto, até que um vigilante de um prédio lá ouviu. Ele desceu na rua, foi ao encontro do Arthur pra acudir ele lá. Chamou o Samu, o Samu foi até o local, socorreu o Arthur. Ele foi levado pro Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Tá lá até agora recebendo os cuidados. E só um detalhe, Jorge, amigo e amiga, o médico teria dito pro Arthur que se ele tivesse 20 quilômetros mais veloz, mais rápido na moto, ele não teria sobrevivido. Mas graças a Deus, o pior não aconteceu. Ele gravou um vídeo, mandou esse vídeo pra gente, explicando como é que ele tá agora e o que aconteceu também. Vamos ver o vídeo. Passando mais pra dizer que eu tô bem. Não tô conseguindo falar muito bem ainda, nem comer muito bem, porque tá bem queimado no meu pescoço. E a galera aí que eu ainda não respondi, eu vou estar respondendo vocês. É porque é muita mensagem, muita mensagem. E eu tô até agora sem dormir, vou ver se eu dou uma descansada aqui, que amanhã é outro dia. Show. Obrigado aí de coração a todo mundo que tirou um tempinho pra saber como que eu tava, sabendo a minha situação. Show. Beijo. Pois é, Arthur, essa passou perto, hein, meu amigo. Mas boa recuperação pra você. Ele tá internado ainda no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, desde a última quinta-feira, quando esse incidente ocorreu, né. A gente tá atrás, Jorge, da resposta da Prefeitura de Cariacica, porque, segundo o Arthur, era uma rua um pouco escura. E esses fios de postes, né, eles estavam caídos ali no meio da rua, né, a meia altura, estavam muito baixos. E aquele trecho escuro, né, com aquele trecho escuro, o Arthur não teria enxergado direito, ele não viu o fio. Se ele tivesse visto, claro, ele teria parado a moto e desviado, lógico, né. Se ele se acidentou, foi porque ele não viu. Então, assim, por pouco, ele não morreu. Escapou da morte aí por muito pouco. A gente vai continuar acompanhando esse caso. A gente deseja de novo pro Arthur aí, é uma boa recuperação, que ele saia dessa. Não é a primeira vez, lembrando, que ele citou esse detalhe também pra gente. Não é a primeira vez que ele passa por isso. Ele passou por essa mesma situação tempos antes. Então, já é a segunda vez que acontece com o Arthur esse mesmo tipo de coisa, né, esse incidente que ocorreu. Então, a gente deseja pra ele aí uma boa recuperação. E a gente vai continuar cobrando, Jorge, a Prefeitura de Cariacica, porque tá devendo a resposta aí. Pois é, Luciana, a gente tá aguardando a resposta da Prefeitura. Assim que chegar, a gente atualiza. Mas essas imagens, elas são preocupantes por dois aspectos. Primeiro, né, esse caso específico do Arthur. Segundo, porque a gente tem, em toda a Grande Vitória e também no interior, vários fios soltos. Inclusive, nós já fizemos matéria e o Arthur não é o primeiro que é vítima desses fios soltos que estão na rua. São fios de telefonia, principalmente, cabos que ficam soltos ali e que as pessoas se machucam. E ele tava passando, Luciano, nessa velocidade. Você lembrou muito bem. O médico disse que se ele tivesse mais rápido, poderia ter sido pior. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Ele ouviu isso do médico, né, no hospital. E falou, rapaz, o Arthur, se você tivesse, tipo assim, uns 20 quilômetros mais rápido, cara, você não ia escapar dessa, não. Você ia morrer no local. Então, olha só que perigo, Jorge, uma rua escura, num bairro muito populoso. Jardim América tem muita gente lá, né, muito movimentado, um bairro bem movimentado. Era quinta-feira, um dia de semana, Arthur trabalhando e tal, início da noite, ele não conseguiu ver os fios que estavam a meia altura, né, ou então baixos até. E esses fios, um deles, né, acabou agarrando no pescoço dele, causando esse acidente, essas queimaduras também. Então, a gente espera que a Prefeitura de Cariacica mande essa resposta pra gente o mais rápido possível. Combinado, Luciano. Fica aí o pedido não só pra Prefeitura de Cariacica, mas pra todas as prefeituras da Grande Vitória. Obrigado, Luciano.